Música 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 Oi, vocês são meus e eu estou a fazer o secret vídeo Eu vou deixar Eu já estou a fazer o link A hashtag Como é que eu sou o YouTube Eu vou fazer o link 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 É um... Levitimento Deixa eu aprender Eu vou fazer o link Acho que O freaked Não sei Logo Eu vou fazer o link Eu vou abrir o link O que eu tenho? Eu acho que quando eu sair, eu falo em casa com o tipo de chico. Eu sei que eu tenho uma coisa muito rica, mas eu não sei que eu estou com essa, mas eu não sei que eu estou com essa parte. Eu sei que eu vou comer mais um pouco, mas eu não sei que eu vou comer. Como se me esqueceu, eu não sei. Eu sei que eu estou falando, eu estou falando. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando muito bom. O que é isso? Eu vou lá para o que é isso aqui O que? Ele é aqui Ele é aqui Não, ele é aqui 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 Boa! 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 Olá! Meu amigo! Você é claro que está lendo? Nós estamos comendo uma festa de pésar? Onde são todos os amigos? Nós podemos fazer uma espécie de pésar para dizer a história de... Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Eu tenho um novo amigo! Essa área está no limite! Você vai nos levar em problemas! Não, não, não! Eu tenho um clube de pésar! Você gosta de clube de pésar? A ver? A ver... Não! Não! Não, não! Eu vou fazer isso! LAKSON! Eu me pergunto... Eu me pergunto! Eu me pergunto! Naughty boy, naughty boy, it's past your bedtime, you must be punished, nighty-nine. Rittery, I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. You need to find the emergency backup generators and turn them on. Come train up! Os filhos devem ser encontrados. Os filhos devem ser culpados. Os filhos devem ser encontrados. 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 Os culos devem ser encontrados. Trabalesting inoração. Passaram juntos em küçük hum. Não! Por que você faz isso? Lançon! Lançon! Eu te ensino! Eu te ensino! Não! Não! Por que você faz isso? Eu... Naughty boy! Está passando o seu tempo! Você deve ser culpado! 99! Cratery, eu não sei o que você fez, mas as luzes estão na sala de dia. Você precisa encontrar os operadores de emergência e acolá-los. Eles estão na estrutura de jogo. Clean-up! 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 Ok. E aí, olha só. Olha, olha só. Você diz que ele está em seguida. 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 Por quê? Eu não sei. Você diz que eu vou fazer um chave. Oh, que eu estou falando? Os casamentos devem ser двух どuco É que você fica falando nhé Os casamentos devem estar procurados A tradução é que só se recucou Tchau, tchau. O que é? É, eu quero falar. Não, eu acho que é. Então... ...conhecido. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Deu, eu vou falar. Díky, então não me vai falar. Não sei, o que eu estou achando? Ei, qual é que eu estou achando? Eu estou achando. Eu estou achando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL